Somos trabalhadoras e trabalhadores da saúde pública e defendemos o serviço público de saúde com qualidade para toda a população. Somos defensoras e defensores da livre organização sindical, direito humano fundamental que deve ser respeitado pelo Estado. Temos direito à participação e à negociação em todas as decisões que afetem nossas condições de trabalho. O sindicato tem direito a ser reconhecido como agente fundamental na interlocução sobre a saúde pública paranaense. Ninguém pode sofrer perseguições por denúncias feitas contra condições ruins de trabalho ou por exercer o direito à liberdade de expressão. Temos o direito de livre acesso aos locais de trabalho sem qualquer autorização prévia. Reafirmamos que temos direito à greve e ao protesto. Nossas manifestações não podem ser reprimidas pela polícia ou por outros órgãos de segurança pública. O Estado deve consultar o sindicato de forma livre, prévia e informada todas as vezes em que suas propostas interferirem nos direitos das trabalhadoras e trabalhadores. A gestão deve responder prontamente nossos pedidos de esclarecimentos e deve garantir ao sindicato espaço para divulgar informações direcionadas à categoria. O Estado deve criar mecanismos para evitar a discriminação de dirigentes e militantes sindicais. As mesas de negociações permanentes são obrigatórias. O Estado deve cumprir os compromissos assumidos. Caso as decisões do governo prejudiquem o direito à liberdade sindical, o Estado deve ser responsabilizado, assumir e reparar os danos. Não aceitaremos interferências e autoritarismos do Estado em relação à atuação sindical. Legenda Adriana Zanotto